O nosso pedido de ajuda hoje é para a família do Gregori, ele que tem 30 anos de idade, é casado com a Sara e eles tem 8 filhos. O mais velho tem 13 anos, o mais novo, aqui o bebezinho, o Gregori, tem apenas um mês. Eles moram aqui no setor Independência, em Aparecida de Goiânia. O Gregori trabalhava como auxiliar de cozinha, trabalhava na construção civil, só que decidiu trabalhar por conta própria. Juntou ali um dinheiro e comprou o carrinho para churros. Estava indo bem os negócios até então? Sim, estava indo bem. Aí eu fui, juntei um dinheiro como exervente de pedreiro e decidi trabalhar por conta própria. O Gregori então comprou esse carrinho aqui de churros, que ele vendia churros na porta de escolas aqui da região de Aparecida. Só que aí, como foi faltando material para que ele pudesse preparar os churros, como doce, farinha de trigo, óleo de soja e açúcar, ele acabou tendo problemas e a situação ficou ainda pior por causa do período de férias. Isso porque não tinha mais a clientela na porta de escola. Não, não tinha. E era um carrinho que eu tinha para alimentar a família e pagar água e luz, essas coisas, era só os churros. Não tinha. Aí eu até tentei voltar para a obra de novo, mas eu não consegui. O Gregori chegou até a comprar um segundo carrinho, que é aquele que está ali, André, para que a esposa dele, a Sara, pudesse também trabalhar. Os dois saíram para trabalhar vendendo churros. Só que a Sara, ela está de resguardo ainda, o bebezinho tem apenas um mês de vida, mas os dois carrinhos funcionando, você e sua esposa trabalhando, as coisas podem melhorar. As coisas melhoram sim, porque a renda estava indo bem, né? Até em tanto que no começo, quando estava indo bem, eu consegui comprar outro carrinho. Aí eu já tive aquela ideia de comprar outro carrinho para ela trabalhar, né? Eu ficar num lugar e ela em outro. Mas aí acabou o material, acabou tudo e ela teve neném e ficou de resguardo, aí não deu para me ajudar. O Gregori morava numa outra casa, não estava conseguindo pagar o aluguel, não estava conseguindo pagar as contas de água e luz. Eles alugaram essa outra casa aqui no bairro Independência, né? O aluguel está atrasado agora há dois meses, 500 reais por mês cada aluguel. Além disso, contas de energia, de água, aqui também atrasados. Inclusive, a energia está cortada. É, a energia está cortada e a água a qualquer momento também pode cortar. E vocês ameaçados de despejo? A gente já, a mulher já pediu a casa já, porque é que a gente sai, né? Não tem para onde ir. Minha mãe deu um lote, um pedaço de lote para a gente construir. Inclusive, a gente queria, né? Ajuda também do material de construção, para a gente estar construindo lá. Porque vocês então têm um pedaço do lote da sua mãe, mas precisam do material para construir. Sim, para construir lá. Minha mãe deu um pedaço do lote dela. Dá uma casa boa lá para a gente morar. Tijolos, telhas, cimento, ferros. Então, como você trabalha, trabalhou muito dentro da construção, é até mais fácil. Se tiver o material, dá para começar a casa. E tem amigos meus que é pedreiro, que falou, se a gente conseguir, eles vão... Vão... não vão cobrar da gente, né? A mão de obra. Vão nos ajudar. Quando você fala de falta das coisas na sua casa, o que é que você está falando? Ah, é... é alimento, né? Ajuda, leite para as crianças, fralda para o pequeno, entendeu? É tudo. Falta tudo para a gente. Então, aqui tem o Eric, né? Que é esse aqui, que tem 11 anos de idade. O Richard, que é esse aqui de camiseta branca, tem 8 anos. O Davi, aqui com 6 anos. A Isadora, que está aqui, tem 4 anos de idade. A Sibeli, que está ali de 1 ano e 6 meses. E o Gregorio, que tem aqui 1 mês. O filho de 13 anos e a menina de 3 anos estão fora agora, mas no total são 8 crianças. Todos, quase todos, em idade escolar, não tem nada de material ainda. Nada, nada. E se for para comprar, como o senhor sabe, é bastante... Caderno, lápis, nada disso tem? Nada tem, nada. A Sarah estava dizendo para a gente que além dos churros, eles trabalham também vendendo geladinhos, secolés. Só que não tem energia, não tem como nem fazer isso. Não tem como nem fazer, não tem energia, não tem como gelar. Os geladinhos, os sucos, e não tem. Não tem o material de fazer o geladinho, o sucão, também não tem. Olha aqui, a geladeira da família é essa aqui. Só que como não tem energia, também virou um armário. Essa aqui funciona normalmente, só que não tem energia. Essa aqui também é como... Essa aqui está estragada, não funciona como geladeira. É como só para pôr panela, vasilha. Que situação é essa que vocês estão vivendo? É as crianças pedirem as coisas e não ter, né? Eu aguento, eu aguento a fome, mas eles não aguentam. Mas já chegou a esse ponto de... Hoje mesmo, hoje. Hoje eu comprei aqueles pão amanhecido que eu tinha 1,80. Aí eu dividi entre eles e estou sem comer, eu e ela. Quantos pães você comprou hoje? Deu 2 pãos, um amanhecido e 4 pãos de queijo. Foi o que você deu para essas crianças comerem hoje? Foi. E principalmente é para a Sibeli, eles não tomaram leite. E eles necessitam muito de leite, né? E eles não tomaram leite hoje ainda. O Eric, que é de 11 anos, que está aqui comigo. O Eric, como é que foi para vocês hoje ter que dividir 2 pães para todas as pessoas aqui? Como é que foi? Ruim. Eu fiquei ainda com fome. Você não comeu? Comi. Como é que é? Foi um pedacinho para cada um? Foi. Um pedacinho para cada um. Mas já chegou a faltar as coisas assim para vocês? Vocês não terem... Chega a hora das refeições e não ter nada aqui? Uhum. Passamos já. Como é que é? É ruim. Muito ruim ficar com fome. O que é que vocês gostam de comer, que vocês pedem para os seus pais e não tem? Fruta, outra comida diferente, tipo, sem ser, tipo, muito arroz, feijão, mas, tipo, salada, fruta, banana, essas coisas. Não tem aqui, hein? Não, não tem. O que é que passa pela cabecinha de um menino de 11 anos, vendo o pai e a mãe passar por essa situação aqui? Sem nem falar. O que você pensa quando você se depara, a casa sem energia, a água pode ser cortada, vocês podem ser despejados em qualquer momento. O que que pensa o menino de 11 anos? É ruim. Tô bem no escuro, não tem como achar quando minha mãe quer dar o leite pro neném, não acha vela. Não tem como comprar pra não ficar no escuro, não tem como. O que você queria ter ganhado no Natal? Felicidade, né, e presentes, coisas pra comer, brinquedo. Queria ter ganhado uma bicicleta, né, mas eu não consegui. Aqui na sua casa, às vezes, tá faltando até comida? Tá. Como é que é faltar comida? É muito ruim faltar comida em casa. Mas passou por um dia, eu passei mal. Passou mal por quê? Tanto comida. Às vezes, quando tem, é só arroz e feijão? É. O que você gosta de comer? Arroz, feijão, salada, carne. Você não tá tendo carne, essas coisas, não tá tendo aqui? Não. A fome dói? Dói. Onde que dói a fome? Na minha barriga, mas doei. Entendi, então. Hoje aqui vocês tiveram que dividir dois pães. É. Um pedacinho só pra cada um. Tô. Eu parti pra todo mundo. O que passa pela cabeça de um homem, de um jovem, né? Trinta anos, que sai batendo de porta em porta e não consegue nada? O que mais me dói é a ruidade das pessoas, de algumas pessoas, né? Eu sei que tem gente boa, mas é a falta de confiança, acha que a gente tá mentindo, não passa a saber da história da gente mesmo, né? E é isso aí que me dói mais, a porta é na cara. Nessa cama de casal dormem quantas crianças? Dormem três. O Eric, o Richard e o Davi. Dormem três aqui. E a Isadora e o outro aqui. E dormem cada um pra um lado aqui. Cada um pra um lado. Pra lá, pra cá e a Isadora atravessada aqui. Não, a Isadora fica aqui. Então na verdade são quatro aqui. É, quatro. Quatro crianças aqui nessa... E uma sim, outra sim. E uma aqui. Aí os outros dormem e é no colchãozinho também. Aí tem um colchão aqui que é colocado aqui. É. Fica bem apertadinho. Bem apertado. É bem apertado pra vocês? É muito apertado. Eu queria ter uma beliche, né? Pra cada um. Você queria ter beliche aqui no quarto? Queria. Porque aí teria mais conforto, né? Teria. O Eric e o Richard estão aqui mostrando, né? A mochila do ano passado, né? Já bem desgastada. É a única coisa que eles têm aqui de material escolar. E eles estavam dizendo pra gente que eles são bons na escola. Tem notas boas? Tenho nota boa. Muito boa. Uma vez eu fui sair da escola, a professora chorou querendo dar dinheiro pra mim não sair pra escola. Não sair da escola, tanto que eu sou bom. Você é bom na escola? Sou bom. E você, Richard, é bom também? Sou. As professoras gostam de mim. Tem notas boas? Tenho. Só que aí, ó, eles não têm lápis, não têm borracha, não têm caretinha, não têm caderno. O Richard, esse aí é um caderno já antigo, né? Já do ano passado? É. A única coisa que você tem? A escola tá quase começando, as aulas quase começando. Vocês não têm nada de material escolar? Não. A família que mora aqui no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia, na rua 18, quadra 40, lote 31, bem próximo ao Colégio Estadual Marçomilto Alves Oliveira, aqui no bairro Independência. Primeiro, o Gregor e a Sara precisam dos materiais, né, para preparar e vender os churros, como doces, farinha de trigo, óleo de soja e açúcar. Além de dois botijões de gás, para que cada carrinho possa ter um botijão de gás, eles precisam também de alimentos aqui na casa. Ajuda, né, para pagar o aluguel e quem sabe até um barracão aqui na região, para que eles possam morar por um tempo até se reestruturar. Materiais de construção, para que eles possam construir nesse lote que os pais da Sara têm, né, que é tijolos, telhas, cimento, ferragens, né, para que eles possam recomeçar a vida. Gregor, dizer o que para as pessoas que estão vendo vocês agora, né, de repente as pessoas nem têm conhecimento da situação que vocês estão vivendo, o que você diria para essas pessoas? Eu peço a ajuda de quem é poder, que me ajude, em nome de Jesus, e para mim sair dessa, né, porque eu sou um rapaz trabalhador, eu gosto de trabalhar, eu sinto prazer no que eu faço, amo fazer churros, e eu queria que alguém me desse essa oportunidade, essa ajuda e essas doações, que Deus possa pagar quem me ajudar. Agora, Eric, o que você diria para as pessoas que estão vendo a gente agora para ajudar vocês? É, só que conseguir a comida e a casa, né, comida e a casa tá bom, e meu material escolar, preciso estudar. Você acredita em Deus? Acredito. Acho que Deus tem condições de mudar toda a vida de vocês, né? Tem. Tem como? Tem muito. Se ele quiser que nós arrumar agora, ele arruma, porque ele é Deus. Ele é Deus.